Música Santa Maria é bem conhecida por ser uma cidade de passagem para muitos estudantes e profissionais. Este traço do local provoca outro reflexo bastante marcante, a receptividade. Para celebrar esta vocação da cidade, integrar a comunidade e também receber os novos habitantes, é que acontece o dia do acolhimento. Música 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 De tanto levar... O Parque da Medianeira é o espaço onde as pessoas podem assistir a shows e ter acesso a várias informações sobre a cidade. Vamos ver o que a edição de 2015 trouxe para quem chegou até aqui. Música No ano passado nós tivemos essa atividade. Uma primeira edição, com muito êxito, cumpriu inteiramente sua finalidade e portanto nós aproveitamos essa estrutura que foi montada e procurando aproveitar agora exclusivamente, quando eu digo lideranças, Música Aquelas pessoas da comunidade dispostas a dar sua contribuição, instalamos uma comissão no dia 16 de janeiro e contamos com a participação então do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né? Dessas instituições e entidades públicas e privadas e a Câmara Municipal então instituiu o dia do acolhimento oficialmente. Ou seja, todo o terceiro sábado de cada mês de março, agora faz parte do calendário oficial de Santa Maria. A esse público que nos prestigiu, a comunidade santamariense, momento de entretenimento, de lazer, de integração, de encontro e de reencontro, né? De entendimento num clima salutar, de convívio saudável, em que não só os jovens que estão chegando em Santa Maria, né? Os estudantes dos diferentes cursos, dos estabelecimentos superiores aqui da cidade, mas também as famílias de militares, os jovens militares, os jovens recrutos que acabaram de chegar, ingressar nas filhas do exército, também da base aérea, da brigada militar, do corpo de bombeiros e todas aquelas pessoas que optaram por morar em Santa Maria, trabalhar em Santa Maria. Então, é esse conjunto, esse universo grandioso, heterogêneo, complexo, que nós quisemos contemplar com essa acolhida. A participação da universidade aqui no dia do acolhimento se dá basicamente pelo grupo que fizemos falar sobre AIDS, que é do Hospital Universitário, está aqui com a Cláudia, que vai nos contar. Quais foram as ações feitas no dia de hoje? Oi, Débora. Hoje as ações que nós fizemos, principalmente, foi informar a população em relação aos dados epidemiológicos que tiveram no ano passado, onde Santa Maria está em décimo lugar, a nacional, a cidade com mais de 100 mil habitantes. Então, nesse ranking, infelizmente, o décimo do Brasil com AIDS, em prevalência de AIDS. Então, em virtude disso, a gente vê a importância da prevenção, da questão do uso do preservativo, informando isso. Questões de testagens rápidas para ter o diagnóstico precoce da doença, caso tenha um diagnóstico positivo. Mas, principalmente, informar a população, tanto jovens como adultos, melhor idade, sobre a importância do preservativo e das prevenções, porque todos nós somos comportamento de risco, estamos no comportamento de risco, existem mais grupos de risco. Isso iniciou no Hospital Universitário, em virtude do 1º de dezembro do ano passado, e achamos por bem continuar. Precisamos falar sobre AIDS. É algo contínuo, acho que é o início de uma campanha grande, que tem muitos resultados positivos já. Acho que estamos bem contentes já com tudo o que aconteceu hoje. A gente vê a urgência dessa temática, realmente é alarmante a posição que Santa Maria ocupa no ranking aqui. Quais ações vocês conseguiram realizar? Teve a entrega de informativos, dos panfletos, teve também o teste rápido. Conta um pouquinho para o pessoal, como foi isso? Em função, fizemos um folder e distribuímos preservativos, mais de mil folders já foram entregues, informativos também sobre as unidades de saúde que estão fazendo teste rápido, e hoje, em loco, foi feito mais de 50 testes rápidos de AIDS, de HIV, então foi muito importante isso. E informando a população que nos postos de saúde também, eles podem fazer os testes da sífilis, AIDS, hepatite B e C, num único teste com uma gotinha de sangue, então tu sai com o diagnóstico em mais ou menos uns 35, 40 minutos. Isso é muito importante para que as pessoas se sintam seguras. Muito bom. Muito bem. E tem algumas parcerias também participando junto ao estande da UFSM. Pode contar quais foram elas? Foram também parcerias, a gente tem grande parceria também com o município, o município veio com a questão da testagem, com ônibus, fazendo os pré-aconselhamento, pré-teste, pós-teste. Também o banco de sangue está aqui na coleta de sangue para possíveis doadores de medula, então acho que foram mais de 200 coletas, então é muito importante. E também o banco de sangue, orientando sobre como pode, quem pode doar sangue, onde ir, se tem vontade de coletar, então muitas informações e teve muita demanda. E a gente ficou muito feliz que não teve idade. Foram de todas as gerações, de todas as idades. Isso é muito bom, não só para Santa Maria, mas para a nossa instituição, para a universidade e para todos os cidadãos nossos aqui, que eu acho que é muito importante. E eu já passei dentro de Chile Olha a justiça vulgar Você pediu pra ser minha própria ferida Não me curto e te importo Do mal que a vida te traz Você jogou e não sou o que é doadeira Vocês dizem que sabem tudo o que é dor Do amor, mas não conhece Do próprio nariz Me diz que é santa e nobre Mas não vi ainda Andando aqui pelo Parque da Medianeira Eu fui convidada pra um mate aqui Com uma turma bem animada Que tá reunida Queria que vocês se apresentassem e me contassem Quando que vieram pra Santa Maria? Eu vim pra Santa Maria Acho que há mais de 30 anos eu vim pra estudar Depois eu me formei, comecei a trabalhar E já tô aposentada, né? Então é um momento que dá pra perceber que faz bastante tempo que eu tô aqui Gosto muito de Santa Maria, tanto que permaneci aqui na cidade E aqui hoje eu vim pra também acolher o pessoal que tá chegando, né? Se colocou no lugar dos outros Porque tu já esteve nessa posição Já fui acolhida aqui, muito bem acolhida, né? E me sinto em casa, eu já sou santamariense, né? Que na verdade eu sou de Júlia Castilhos Mas eu me sinto santamariense pelo tempo que eu tô aqui já, né? Quando que tu chegou em Santa Maria, como é a tua ligação? Qual é a tua ligação? Eu já faz 10 anos que tô residindo aqui em Santa Maria Bom, eu gosto muito daqui, já me acostumei Eu não era daqui, eu sou da fronteira, na cidade de Itaqui E como a minha filha veio estudar, depois vinha eu atrás e acabei estudando Me formei e pretendo ainda fazer outro curso pela Universidade Federal Muito bem, obrigada O que tá achando desse dia? É, eu tô achando maravilhosa Apesar de eu ter chegado agora há pouco, em menos de duas horas Cheguei e tô adorando Mas eu pretendia ter vindo de manhã, mas não deu, né? Trabalho não deu, não pediu Muito bem, enquanto eu sigo o meu mate, eu quero saber O que vocês estão achando também do evento? Já consegui? Adorei, adorei muito Porque é uma coisa que Santa Maria carece desse tipo de eventos É maravilhoso essa confraternização Esse encontro das pessoas Sair de casa, tomar chimarrão, conversar, encontrar os amigos É lindo Muito bem, esse é o recado Eu vou seguir aqui o papo um pouco A gente continua com o programa Aplauso Aplausos 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 Passeando aqui pelo dia de acolhimento Eu encontrei duas pessoas que estavam muito animadas Dançando ao som da música Queria saber o que vocês fazem Se moram aqui em Santa Maria Qual que é a relação de vocês com a cidade? Eu sou de Santana do Livramento Mas há 40 e pouquinhos anos Moro aqui Adoro Santa Maria, não troco por nada É o melhor lugar do mundo Posso te dizer Eu também Eu sou daqui E eu gosto muito daqui também Eu gosto Eu estou achando legal isso aqui É um evento super legal Eu acho que deveria acontecer mais vezes Eu achei super legal isso aqui E vocês estão aproveitando As músicas chegaram cedo? Quanto tempo? Chegamos cedo Da tarde Cedo é tarde E vou ficar até Até o horário que der E acharam das atrações que passaram? Tem agora? Ótimo Muito boa Eu gosto de ter todos, né? É pra se divertir É isso aí E adoro agulizar Do estudante Eu trabalho com isso Eu amo isso aí Vocês são colegas da profissão também, né? Como é a relação de vocês no trabalho? A amizade segue também no final de semana? É isso? Fora do local de trabalho também Que a gente ainda por cima é vizinha Claro que eu sou bem mais velha E um pouquinho, sim, né? Se diverte Se diverte A gente mexe É É o legal A gente se dá bem no trabalho Fora do trabalho É bem legal Acaba estendendo essa união Esse relacionamento pra toda a família, né? Esse é um caso que eu acredito Que muitas pessoas devem se identificar Em Sota Maria também E demonstre um pouco de todo o acolhimento De toda essa parte de receptividade Que a cidade tem, né? A gente trabalha com o pessoal que chega Que vai fazer estágio lá na nossa escola De outros lugares Como vocês que vão chegando Vão sendo acolhidos E é muito legal Muito bom mesmo Obrigada pela participação de vocês Nós seguimos aqui pelo Dia do Acolhimento E aí Vamos lá. 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 Venha, Santosятita. Está bem bonito. Está certo, meninas. Bom evento para vocês. Obrigada. Obrigada. Muita banda na baranda E na areia o cobertor Tanta vida diferente Tanta gente militar E a certeza de quem está Na saudade de quem está Na saudade de quem está O tempo nublado deste sábado Amenizou a temperatura Mas ainda vale dizer Que quente é teu calor Seja na temperatura Ou no abraço Com que recebe as pessoas Que aqui chegam a cada ano O programa Aplauso Vai ficando por aqui Obrigada pela sua companhia